Pimpolho tá aqui, enquanto vocês estão aí, Pimpolho tá aqui namorando Nas minhas contas já vai com quatro Estourou pro mundo, você não tá entendendo não, estourou, estourou, estourou Biano, né, você tá estourado, Biano Minha amiga Marta Como é o nome lá, baby Marta de Laje, não, a irmã de Mimi, como é o nome da irmã de Mimi? Lani, Lani Moda Feminina, não é isso? Estourou pro mundo Aí, Felipe Luz, o Indy Zeneb, rapargueiro Ele não veio não, mas mandou o Felipe Luz Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra me viver Grana confere aí, já me confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As telas tão sobrando, caminhão dentro do ano Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Eu tô querendo alguém pra me viver Eu tô querendo alguém pra me viver Hoje já se viu, Zé Neto, rapargueiro Sem o Amine, sem os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Foi com o Raquil Sem o Amor e sem os dois herdeiros Enquistando, retrabando, na representação Júnior, Maradinho, rei dos copos Vacão, na mega solar Ó, Ricardinho, rapargueiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí